Olá, vamos para mais uma lição, esse trimestre está fantástico. Hoje, vamos falar da lição 7, cujo título é Asa, a confiança plena em Deus. Aí eu faço aquela pergunta, você confia plenamente em Deus? Será? Como se demonstra a sua confiança? Asa é um dos reis de Judá. Asa, ele vai se encontrar em uma situação calamitosa. Asa vai ser cercado pelos etíopes. 280 mil inimigos vêm contra Asa. E Asa confia em Deus. Ele não temeu o exército etíope, mas pelo contrário, ele venceu o exército etíope. São os resultados daqueles que confiam em Deus. Quando depositamos em Deus a nossa confiança como Asa, as coisas acontecem. Mesmo que não vemos as coisas acontecerem, todavia, Deus vai agir. Asa vai ter seus inimigos mortos por si mesmo. Depois ele vem para pegar os despojos. Depois ele vem para arrematar a luta. Asa confiou no Senhor. A importância de confiar no Senhor é não temer. É controlar esse medo. Porque o medo veio sobre Asa e todos moravam em Judá. Mas eles controlaram o seu medo e confiaram no Senhor. Veja características interessantes da história de Asa a partir de agora. Asa, ele vai, lá em 2 Cronicas 14 e 11, Asa vai pedir socorro ao Senhor. Asa vai orar. Uma das características, Asa sabia quem deveria pedir socorro. A orar ao Senhor. Outra característica, ele declarou a confiança no Senhor. A parte B do versículo 11, ele declara que confiava no Senhor. Outra característica de Asa. Ele, na parte C do versículo 11, ele assegurou o nome do Senhor. Ele entendia a quem ele servia. A quem você tem servido. A quem você tem depositado confiança. Nas coisas, elas perecem. Pessoas, a fama passa. Nomes, faces, rostos são esquecidos. A quem você tem depositado a sua confiança. Asa disse que confiava no Deus de Israel. Asa vai demonstrar características que eu e você devemos vivenciar hoje. Saber quem eu sirvo. Declarar confiança. E, além do mais, outras características. Asa não confiou no seu exército. Ele não confiou nos seus recursos. Mas, pelo contrário, Asa vai confiar apenas em Deus. E o que acontece? A vitória estava garantida. Infelizmente, a história de Asa não termina tão bem quanto começa. Asa começou bem, confiando no Senhor. Mas, termina sua trajetória não bem como começou. Asa vai confiar em si mesmo depois. Chega um momento da sua história que ele começa a adorar os deuses dos etíopes. Ora, os deuses que não eram deuses, que não poderiam livrar nem salvar os etíopes, tampouco salvar Asa. E ele troca o verdadeiro Deus pelo falso Deus. E aí Deus levanta profetas. O que Asa faz? Persegue os profetas do Senhor. Em todo caos, em todo momento de crise, Deus sempre levanta profetas. Já liam-se nas Escrituras? Vamos pegar um exemplo. No tempo dos juízes, quando Deus vai chamar Gideão, antes ele levanta o profeta. No tempo de Acabe, Deus levanta Elias como profeta. No tempo de Asa, Deus levanta profeta. No tempo de Jeroboão, Deus levanta profetas. Deus ainda levanta profetas para nos livrar do caos, para nos livrar do erro. Mas, infelizmente, Asa confiou nos deuses dos etíopes. Asa vai perseguir o povo, vai perseguir os profetas. Asa vai ficar doente. A doença de Asa era uma forma de Deus tratar com ele, para que ele pudesse se arrepender e retornar ao Senhor. Mas, Asa confia mais nos médicos do que em Deus. Não estou dizendo que você não deve procurar na medicina. Não. Jesus disse, os sãos não precisam de médico. Isto é, os doentes precisam de médico. Mas, Asa confia mais na medicina. E, confiando na medicina, deixa de confiar em Deus. Mas, por quê? Asa confia na medicina, mas a medicina da época de Asa estava ligada à feitiçaria, à ervas, não ligado ao verdadeiro Deus. Deus poderia usar recursos naturais, como fez com Ezequias, uma pasta de firmas. Mas, com Asa foi diferente. De fato, os sinais e milagres de Deus nunca são iguais quando são atuantes em mesmas áreas. Quando afeta áreas semelhantes na terra. Quando o sobrenatural entra no natural. Contudo, Asa não confiou no Senhor. Confiou nos médicos. E essa confiança tirada de Deus vai ser o seu fracasso. A história de Asa termina assim. Tinha tudo para acabar bem e termina mal. Aí vem a grande reflexão. Você que me escuta, meu aluno. Você que me escuta, minha aluna. Não importa como você comece. Não termine pior do que você começou. Aprenda com Asa. Outras coisas que podemos também aprender com Asa. Deixe-me ver no meu esboço. Asa vai fazer uma aliança com a Síria. Por quê? Medo da Síria. Uma potência da antiguidade. Todavia, o exército etíope era maior que o exército assírio. E se Asa confiou no Senhor, um exército maior, por que então não poderia confiar agora? Ora, isso demonstra a constância da sua vida cristã. A sua vida cristã não pode ser inconstante como Asa. Um dia confia plenamente em Deus. Um dia confia totalmente em Deus. No outro, não confia nada. Confia pouco. Não há espaço para dúvidas ou inconstâncias. Asa, permaneça firme. Firme. Como Asa nos primeiros dias. Quando confiava no Senhor, quando orava ao Senhor, quando dependia do Senhor. Faça como Asa. Dependa de Deus dia a dia. Não se importando com os obstáculos. Não se importando com as adversidades. Vamos aprender um pouco mais sobre a vida de Asa. Asa, ele vai buscar o Senhor no momento que podia. E Asa vai deixar de buscar o Senhor quando havia oportunidade. Isso é interessante. Há um momento de facilidade, você busca o Senhor. Há um momento de luta, você busca o Senhor. Mas há um momento em que você deve buscar e acaba não buscando o Senhor. Então, tenha foco. Busca o Senhor. Tenha foco nele. Ele é o seu objetivo. Como diz o autor dos hebreus. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Isto é, do início ao fim. Uma fé crescente e constante. Como todas as coisas nessa terra, Deus trabalha de forma crescente. Tiramos, ou poderemos observar, até mesmo pela criação. Deus cria tudo de forma ordenada, de forma diária, de forma que passa por um processo. A sua vida é um processo. Em todas as etapas do processo, que o Deus de Asa, o Deus de Israel, o nosso Deus, por meio de Jesus Cristo, esteja na sua vida. E assim você vai ter uma vida de conquistas e vitórias. Deus não quer apenas vitórias temporais. Ele quer um sucesso eterno. A grande pergunta de Asa é, qual é o tempo de confiar no Senhor? Outra grande pergunta de Asa é, no momento de reflexão, a última palavra é de quem? Dos homens ou de Deus? Lembre-se, em todo o tempo, é um tempo de confiar no Senhor. Em todo o tempo, é um tempo de depender do Senhor. Lembre-se, não é a questão da medicina em Asa que estava ligada à feitiçaria. Por isso, que ele morre. O texto não diz que ele não deve procurar os médicos. Pelo contrário, procure um médico. Mas saiba que na sua vida, não importa qual seja a enfermidade que você esteja passando, a última palavra é de Deus. Deus te abençoe. Até a próxima aula. Legenda por Sônia Ruberti